O que os cães têm para nos ensinar a respeito da felicidade? Os cães? Tem uma situação que você cita lá, para o começo do livro, em que um sujeito que resolveu... O Diógenes, sim. ...viver de maneira bem abnegada e passou a se espelhar no jeito, na felicidade canina. Depende muito, pouca coisa para acontecer. Comer, beber e copular, basicamente é a vida do animal. E ter amigos. E ter alguém, um lar que o acolha, o cão. Sim, é o Diógenes e ele viveu... Ele foi discípulo de Sócrates, não é? Sim, no início da era cristã, não é? E, na verdade, naquela época havia um grande pessimismo, com o esfacelamento do mundo grego, não é? E as pessoas estavam muito descrentes e muito infelizes. E todos os demônios estavam à soltas na cultura greco-romana. E, então, o conceito de felicidade era, basicamente, manter sob controle as paixões. Não sentir. Não sentir. Purificar-se. Purificar-se no sentido de romper com o que se sentia. Não abrir espaço para o sentimento. Nem o medo, nem a alegria, nem coisa alguma. E, com isso, eles pensavam poder driblar um pouquinho esse medo da morte que estava tão presente naquele momento. Mas quem já conviveu com gente que ou é bipolar ou tem depressão forte, os medicamentos fazem isso que você acabou de descrever. Deixa a pessoa meio flat, assim, em termos sentimentais. Você não é incapaz de ter picos nem para um lado nem para o outro. Exatamente. Nem de depressão nem de euforia. O problema é que essas pessoas, esses medicamentos, tornam a pessoa um pouco como um objeto inanimado, porque não tem reação. A felicidade está muito ligada à superação, sempre. Então, se você toma um fármaco, um remédio, uma droga, para acabar com um momento de infelicidade ou de não felicidade ou de tristeza, ou seja, o que for, você elimina um pouco o poder de reação da pessoa. Isso é péssimo. Em termos de evolucionismo, isso é péssimo, porque o evolucionismo requer justamente que o homem sofra e procure sair desse sofrimento. Agora, com base em tudo que você estudou, leu, a todos os estudos que você teve acesso, e apesar de ter uma visão a respeito do conceito de felicidade no final do século XXI, não existe um modelo de felicidade. Existe um padrão, talvez, imposto, mas não existe um modelo que seja um trá... Não, hoje em dia não. O que existe é realmente um padrão, né? Componentes de um prato valendo para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que avançar. Eu acho que a sociedade moderna precisa avançar. É imperativo você agregar outro sentido à felicidade no momento atual. Perfeito. Então, isso tornaria impossível contabilizar se hoje somos mais felizes do que fomos no passado. Você até resvala por essa questão. Tudo bem, historicamente é meio sacanagem, porque a gente tem hoje confortos que o pessoal nas cavernas não tinha. Mas, pensando no mundo de hoje, por exemplo, aquela história interessante que você conta do Butão, que querem lançar não o produto interno bruto, querem lançar a felicidade interna bruta, que é um país, quer dizer, no ranking de IDH, deve estar lá para trás, etc., mas em que as pessoas são felizes. As pessoas são felizes e o mais interessante é que a comunidade internacional vem aceitando e usando muito esses conceitos para tentar incorporá-los. O Brasil em si, o próprio Brasil está pensando nisso, tem feito reuniões e palestras e conferências e trazido gente de fora para estudar esses parâmetros que compõem o FIB. Certo. E por que no Butão as pessoas são tão felizes? Por que elas são tão felizes no Butão? Porque elas têm, justamente, o governo, o Estado resolveu, nos anos 70, adotar, abandonar o PIB e usar o FIB, que são outros parâmetros. Eles medem, por exemplo, o grau de satisfação do indivíduo com a sua vida. Eles medem, por exemplo, a área verde per capita. Eles medem, por exemplo, a longevidade da comunidade. Quanto tempo de sono a pessoa tem? São critérios que te permitem avaliar se o governo está indo bem ou não. Muito mais, digamos assim, de uma forma muito mais concreta, muito mais palatável do que ver se a poupança cresceu ou diminuiu, o déficit ou a inflação ou isso ou aquilo. Você acredita que um dia vai ser possível a gente comprar a felicidade em farmácias? A gente quase está fazendo isso, né? Se a gente não está comprando felicidade, está comprando não... Infelicidade. Não infelicidade. Infelicidade, não é isso? Então você compra um êxtase e você passa uma noite fantástica. Se você olhar para trás, você vai dizer, poxa, como eu fui feliz quando eu era jovem. Não é isso? É, acaba sendo tudo bem conhecido do jeito que você vê a situação, do jeito que você vive a experiência. Bom, mas é isso aí, meu caro, minha cara. Se você quiser saber mais, e você vai saber muito mais, você passa numa livraria aí, nesse final de semana mesmo, leva para casa a história da felicidade. Você vai conhecer como a coisa vem sendo pensada ao longo da história e vai diminuir a distância que separa você de ser um pouco mais feliz e uma pessoa, com certeza, vai deixar mais feliz, que é a minha querida Marlene Cohen, a que eu agradeço de novo por ter visitado a gente. Obrigada. Obrigada.